Shalom! Separei um minuto aqui pra responder uma das perguntas que tá no topo, assim, que vocês encheram a caixa de mensagens, principalmente do Facebook, que é sobre o nome de Deus. Tem Jeová em hebraico? Como fala Jeová? É Yavé? É Javé? Como que se lê as quatro letras, o tetragrama sagrado em hebraico? Vou falar sobre isso, é um assunto bem polêmico, e eu falo sobre esse assunto com muito respeito e muito temor também, tá? E eu gostaria que se você, se é uma das pessoas que perguntou sobre isso, assiste esse story, compartilha com quem tá perguntando, perguntou sobre isso. Antes de falar sobre isso, como que se lê, você tem que saber uma coisa. Em Israel, a Bíblia, ela é tema de escola, é uma matéria, ou seja, tem prova, tem aula, tem um professor que ensina o hebraico, o hebraico da Bíblia. É uma coisa que as crianças se familiarizam com a Bíblia desde cedo. Um dia, tá? Eu, minha primeira aula de Bíblia, abri lá a Bíblia, tava toda em hebraico, e me deparei com essas quatro letras que todo mundo fala, Sara, como que lê essa letra em hebraico? Que em português, tá? Essas letras em hebraico é Yud, Hei, Vav, Hei. Em português, essas letras, na Bíblia, tá assim, e disse o Senhor. Então, na Bíblia, em português, na sua Bíblia, você vai ver ali, o Senhor. Mas em hebraico, tá quatro letrinhas, essas aí que eu tô colocando aí embaixo. E essas quatro letras, elas são impronunciáveis. Vou te explicar por quê. No hebraico, o alfabeto é composto de consoantes. Então, o alfabeto hebraico não tem vogal. Tá? Então, como é que se lê sem uma vogal? São pontos, chamados de sinais maçoréticos. No hebraico, é muito comum você ver, vou te mostrar aqui agora, por exemplo, muitos sinaizinhos, tá vendo? Ó, esses sinais que ficam embaixo da letra, que ficam do lado da letra, são as vogais que te ajudam a ler, que te ajudam a dar o som da letra, tá bom? Só que, assim, em Israel, é muito comum você ler sem vogal. Vou pegar um livro agora pra você ver, um livro todo sem vogal. E a gente lê, você lê sem vogal, sem problema nenhum. Por quê? Porque você aprendeu como aquela palavra... Tá vendo esse livro? Ele está todo sem vogais. Todinho. Isso aqui, ó, ó as letras. Tá vendo? Essas letras estão sem vogais. Agora, quando você olha a Bíblia, olha só quantos pontinhos tem embaixo. Todos esses pontinhos representam vogais e te ajudam a saber o som que aquela letra faz. Se tem um E, se tem um A, se tem um O, se tem um U embaixo da letra. Entendeu? Então, eu te contei tudo isso sobre o hebraico pra você entender que a Bíblia, ela é cheia de vogais. Todas as palavras têm vogais. E eu me deparei com uma palavra que não tinha vogal. Era a primeira vez que eu estava lendo aquelas quatro letras. E era justamente o nome de Deus. E ele falou pra mim... Não leia isso, porque esse é o nome do Todo-Poderoso. Esse é o nome do Santíssimo. Ele me falou... Então, ele disse, olha, não tem vogais, porque não é pra gente saber. Não é pra gente ler. Mas, ao longo da história, esse nome foi traduzido. Colocaram um J, porque J no hebraico não existe, né? Colocaram vogais. Mas, em Israel, não se pronuncia. E esse nome não se lê. Não vou entrar aqui no mérito histórico da questão. Quem foi que traduziu. No Wikipedia, eu tenho muita informação sobre isso. No Google, que pegaram as letras do Adonai, colocaram embaixo, em cima. Então, em Israel, é uma grande falta de respeito, tá? Uma grande falta de reverência. Você pegar aquelas quatro letras, essas quatro letras, e dizer... O nome de Deus é esse. É esse, é aquele. Você não tem noção como isso é desrespeituoso. Poxa, em Israel, ninguém sabe qual é o nome. E você sabe qual é o nome? Eu perguntei pro meu professor... Como é que eu vou ler, então? A Bíblia tá cheia dessas quatro letras? Como que se lê? Aí ele falou assim, então, toda vez que você se deparar com esse nome, você diz o santo. Akadosh Baruch Hu, você diz o nome. Hashem, você diz Adonai, Eloquim. Mas você não tenta ler isso. Daí você entende, porque muitas Bíblias, né, tá ali. E diz-se o Senhor, né? Porque é um nome que tem ali em hebraico que não dá pra ler. Um nome sem vogais. Então, você pode chutar. Você pode colocar um A, você pode colocar um E, um I, né? Pode colocar as vogais no hebraico. O Riri, que você pode colocar o Cegolo. Você pode colocar o Patar, Rataf Patar e tantas outras vogais. E vamos ver, né? Talvez você tá certo. Talvez você acertou. Mas dizer que você sabe, assim, é uma coisa que ninguém sabe. É um mistério. E por que você quer saber mistérios? Fica com o que você já sabe. E pra terminar, né? Sei que você já tá tão cansado da minha cara. Deus se chama Yau, Yahu, e tantos outros nomes que me mandaram aí. Essa terminação, Yau, eu vou te explicar uma coisa sobre essa terminação. O profeta Elias, ele se chama em hebraico Elial. Elial Anavi, o profeta Elias. Isaías, em hebraico, ou você diz Yeshayá, ou você diz Yeshayá. Essa terminação, Yau, ou essa terminação, Yá, lembra da palavra Aleluia? Aleluia, louvem a Yá, louvem a Deus. Mas isso não quer dizer que é o nome dele. É uma referência a Deus. Por que? As quatro letras, essa aí que você tá vendo, como ela é pronunciada sílaba por sílaba, vogal por vogal, ninguém sabe. Entendeu? Até mesmo a palavra Yau. A palavra Yau é uma referência a Deus, assim como Yá também é uma referência a Deus. Mas esse não é o nome dele. Ou talvez você esteja certo, né? Só que você tem que contar pro pessoal em Israel, porque a galera não tá sabendo. Gente, esse Stories é pra te esclarecer sobre o idioma, sobre o hebraico. Não é pra trazer discórdia, nem te trazer confusão. Se você é de uma igreja, né, onde se menciona Jeová, ou você é testigo de Jeová. Gente, o importante é que você tá se referindo ao Criador. Não importa como você o chame, entendeu? Até que na Bíblia você vê, ele se manifesta de várias formas. Ele fala com as pessoas de várias maneiras. Pra Abraão ele falou, eu sou o El Shaddai, né? Que isso também é um mistério. Pra Moisés ele falou, eu sou o que sou, que em hebraico anie, asherie, eu serei o que serei. Então ele se manifesta, se revela como ele quer. E se você fala com ele, se você busca ele, né? Às vezes você usa um outro nome. Vocês não tem noção o tanto de mensagem. Eu até agradeço as mensagens, mas tem muita mensagem que não tem assim cabimento. As pessoas falando assim, não, então eu só vou orar em nome de Yeshua. Yeshua é Jesus em hebraico, vem da alvação. Então quer dizer que quem orou em nome de Jesus não foi ouvido? O outro que falou Jesus e o que falou em espanhol falou Jesus não foi ouvido? Gente, são adaptações linguísticas. O que importa é com quem você tá falando, com quem você tá se referindo. E Deus sabe. Deus sabe se você tá falando com ele de todo coração.